Oi gente, eu voltei para fazer ver vocês. Se você está com medo, vai viajar, mora há muitos anos na Europa, nos Estados Unidos. A nossa verdura, se você enxergar, vocês encontram. Eu tenho uma irmã aqui, ela foi e encontrou quiabo fresquinho. Tem farinha, tem feijão, tem o nosso arroz, tem tudo. Também abóbora, de qualquer tipo, de qualquer cor. Eu vou fazer quiabo com abóbora e depois, no outro dia, eu vou fazer o quiabo com a galinha. Não fique preocupado, não fique trazendo as coisas, trazendo o seu peso, que eles não sabem o que é e te tomam no aeroporto, na pastagem. Fique tranquila, que a comida tem em qualquer lugar. Tá legal? Você já está aí no Brasil, vem para fora, come coisas diferentes. Gente, sim, um pouquinho devia matar a saudade, mas ó, tem tudo, ó, fresquinho, ó. Tem a empim também, ela me trouxe a empim também, daqui da Europa, que ela encontrou na importadora. Estava com vontade, eu pedi, ela me trouxe, tá? Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é torto, mato, todo é valente, cai no buraco. Tente é fraco, cai no buraco. É uma baselecinha, gente. E também vou mostrar para vocês que eu encontro aqui várias frutas, ó. Encontro, tá, já está no período do milão, depois eu comprei aqui as frutas aqui, banana, cuive, maçã, pêssego. Ó, é, tem também, eu trouxe também, ó, pêra, preocupada que você fica sem essa fome não, ó. Tem aqui também, ó, só vou mostrar o amendoim com casca, sem casca. Tem tudo. Tem a nossa batata palha, tá? Ó, para comer com essas minhas receitas, tem tudo. Tá? Não fique preocupado, eu não vou encontrar nada. Tá, gente, esse é só um filminho que eu recordei que eu ia fazer isso aqui, para ver vocês, para fazer ver. Tá? E eu vou dizer só uma coisa. Desejo a todos vocês um final de semana, um início de semana. Agradeço a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada, tá? E aqui, tá chovendo e muito. São uns três dias que chove, ó. Só que achando que o chapéu tá chovendo. Deixo vocês com essa bela imagem da minha janela. Tchau, gente, o próximo vídeo. Fui! Tchau!